De madrugada De madrugada De madrugada Acorda a bomba Segue sonhador, abre a janela Bota a sandália, vem pensando Desce bem pra rua, deixa a vida desfilar Ó jojude, ó jojude, ó jojude, ó jojude É de samba, é de samba It's somebody, it's somebody, it's somebody It's somebody, it's somebody E lê a Epo, Epo, entra e cai na festa E lê a Epo, entra que vem nessa lê Epo, Epo, deixa de nada poder engaia Epa, xé, pata